Fala galera, bacana! Neste vídeo nós vamos desenvolver o monograma da Jéssica. Ela deixou um comentário aí em um dos vídeos e foi sorteada. Ela disse o seguinte, muito top, admiro o seu trabalho e conhecimento, espero ter a oportunidade de ver um com meu nome, Jéssica Catley. Então ela deixou aí e ela foi sorteada. Lembrando que você também pode deixar o seu nome e que os sorteios aqui são feitos pelo site, não por mim, para que seja mais justo. Então você vai deixar o seu nome tanto aqui no comentário deste vídeo, quanto lá no post do Instagram, porque eu irei somar os dois posts e irei colocar os nomes lá. Mesmo sendo o nome repetido, será colocado lá. Então você pode deixar aí abaixo o seu comentário, tá legal? Então vamos começar aqui. Eu vou mostrar para você aqui essa paleta de cor e como eu extraí essa paleta de cor. Essa paleta de cor foi extraída dos mockups. Por que eu fiz isso? Para que eu tivesse realmente uma harmonia entre a minha apresentação e os mockups escolhidos. Então eu escolhi os mockups aqui com cores bem próximas ou com contraste bem interessante para que ficasse atraente, né? Visualmente falando. Então aqui dentro já do Illustrator, eu irei trazer o esboço que eu criei aqui com o nome da Jéssica. Então vou tirar um print aqui e vou trazer aqui para dentro. Esse esboço foi feito no iPad, mas não necessariamente. Você precisa desenvolver ele dentro de um iPad. Você pode comprar um caderno quadriculado, até mesmo criar esse quadriculado aqui e estar imprimindo em seu computador, tá legal? Então você pode criar ele no seu computador e estar imprimindo aí em sua impressora mesmo e você consegue ter essa folha quadriculada. O caderno é baratinho, em torno de R$ 7 a R$ 17,00 por aí, dependendo da papelaria, cidade na qual você vai fazer essa compra. Ou você pode comprar o bloco também de folhas, o que sai mais em conta ainda do que você comprar o caderno. Então vamos começar aqui. Aqui está o símbolo e aqui estão as letras dispostas sobre o símbolo para que você veja onde está localizada cada uma das letras. Primeiro nós vamos aqui na janela de propriedade e eu irei aqui em cortar imagem. E aí eu farei o corte então dessa imagem, dessa forma. Vou clicar em aplicar e agora eu tenho somente o símbolo. Vou ampliar o símbolo um pouquinho mais e vou bloquear ele, mas antes de bloquear eu aplico aqui uma opacidade. Agora é só selecionar o símbolo e dar um CTRL 2 para bloquear. Nós vamos aqui pegar a ferramenta elipse e vamos inverter a cor de preenchimento e contorno, deixando o contorno preto. Eu vou fazer aqui então uma elipse basicamente do tamanho da letra E que nós temos aqui. Agora eu vou pegar a ferramenta retângulo e vou fazer basicamente o mesmo. Então eu vou trazer para cá e faço aqui um retângulo. Seleciono esses dois pontos e puxo eles para cima para arredondar este canto. Vou agora fazer o seguinte, vou pegar aqui a ferramenta seleção direta, vou selecionar apenas esse ponto e vou deletar este ponto. Não se preocupe com essa parte aqui. Vou pegar, vou selecionar aqui a elipse e vou pegar esta ferramenta, que é a ferramenta de borracha de caminho. E aí eu vou vir basicamente aqui e vou apagar até aqui. Então se eu achei que apaguei muito, eu posso voltar aqui novamente e ir apagando aos poucos até chegar ao ponto que eu quero que o E fique. Então vamos deixar basicamente até aqui. Pego a ferramenta caneta, clico aqui neste ponto, vou com o shift trazer para cá. Vai aparecer essa guia em magenta dizendo que eu estou acima do ponto. Então agora eu puxo para baixo com o shift encontrando novamente este ponto e vai ficar assim. Quanto a esta parte aqui de cima, eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar basicamente aqui, vou arrastar até aqui. O que é legal de você trabalhar com o caderno quadriculado é que você tem esta percepção aqui de quadros. Então se eu puxei aqui até esta linha, certamente poderei selecionar este ponto e puxar até aqui. Então fica basicamente da mesma distância. Se eu quiser deixar mais alinhado aqui, eu também posso pegar, selecionar, levar um pouco mais para dentro e fazer o alinhamento. Ou então até puxar aqui até que a linha magenta esteja tocando aqui esta outra linha do J. Então vai ficar basicamente assim. Para fazer esta bolinha aqui, eu pego a ferramenta elipse, faço então uma elipse, basicamente neste ponto e deixo bem aqui. Vamos selecionar agora a imagem de baixo, dar um CTRL ALT 2 para desbloquear a camada e vamos deletar ela. E aqui nós vamos escolher então a nossa tipografia. Na escolha de tipografia, eu quero que você foque em um detalhe. Pense em uma tipografia que vai casar aqui com o símbolo. Não adianta nada você chegar aqui e querer colocar uma tipografia qualquer. Exemplo, se eu chegar aqui e escolher a tipografia simplesmente... Vamos colocar aqui uma tipografia aqui. Cheguei aqui, vou colocar uma tipografia aqui. Vamos passando aqui a tipografia. Ah, esta tipografia aqui está muito bonita, mas não casa nada com o símbolo. Então você tem que escolher uma tipografia que primeiro converse com o símbolo. Que tenha pelo menos as letras aqui similares ao símbolo. Então para isso, nós vamos fazer o que? Nós vamos utilizar um gerenciador para fazer esta escolha. Digamos aqui, eu posso utilizar um gerenciador de fonte para fazer esta escolha. Ou então eu posso simplesmente selecionar aqui e ir passando cuidadosamente e ir fazendo então a minha escolha. Eu posso ir fazendo isso aqui e ir escolhendo a tipografia, que fique legal. Só que já vamos colocar aqui o seguinte, vamos colocar o nome. Senão não vai ficar interessante também. Então vamos colocar Jéssica. E agora nós vamos observando ali a letra J, a letra E, né? Se tem alguma similaridade. Então eu venho aqui e vou só passando. Ó, achei bem legal, bem delicada. Então nós podemos ficar com esta daqui. Vou trazer ela para cá. E com Alt eu aproximo um pouquinho mais esta tipografia. Então vamos fazer isso aqui também, ó, com a letra A. Aproximar só um pouquinho mais. Pronto. Vai ficar assim. Então já está bem legal. Só que o nosso símbolo está muito fino perto da tipografia. Então nós vamos criar uma grade aqui bem rapidinho. Vou pegar aqui a grade. Tá? Então eu clico aqui, ó. E vou trazer até a parte de baixo. A parte inferior. Então eu vou deixar essa grade com quatro linhas assim. E aí eu vou pegar aqui, ó. Na parte de propriedade e traçado. Vou colocar uma cor. Uma cor mais escura. Que assim você consegue ter ideia do contraste. Vou duplicar. Vou trazer para cá. E aí vai ficar basicamente assim, ó. Então veja só. Vai ficar basicamente assim. Eu posso agora escolher o tamanho da tipografia baseada aqui nos quadros. Um exemplo disso. Eu posso pegar esse nome Jéssica. E eu posso ampliar ele aqui deixando ele grandão. Tomando aqui o espaço de mais ou menos duas colunas, ó. Então vai ficar basicamente assim. Ricardo, não fica grande demais, não? Você pode pensar de duas maneiras, né? Você pode pensar num símbolo que ele fique menor realmente do que a tipografia. Ou um símbolo maior ou igual a tipografia. Mas você vai fazer tudo isso, óbvio, dentro das colunas, né? Dentro do grid. Senão vai ficar muito estranho você tentar sair fora disso. Sair fora do grid. Eu acho que não fica legal você fazer no olho, não. Mas se você achar... Não, Ricardo. Eu tenho a capacidade de fazer no olho. Então faça no olho sem problema nenhum. Eu particularmente prefiro fazer assim. Então pra mim tá legal. Um outro encaixe legal que ficaria também é você tentar fazer o seguinte. Vamos dobrar essa coluna aqui. Ctrl C, Ctrl F e eu vou dobrar ela aqui, ó. E aí ao invés de pegar uma coluna inteira, então eu vou pegar uma e meia. Vou pegar aqui só uma. Tá vendo? Então também tem isso aí. Daí você deixa aqui embaixo e você pode abrir mais assim, ó. E aí vai ficar menorzinho. É um outro estilo de logo, né? Vai ficar uma logo com uma pegada diferente. Ou então você deixa dessa forma aqui, ó. Que também vai ficar bem atraente, gritante. Eu acho que fica bem legal, né? E aí você vai trazer isso pra baixo. Vai diminuir e vai fazer basicamente a mesma coisa aqui. Só que nós vamos colocar uns logo como logo design. Então vai ficar assim. Vou simplesmente aqui em formatação e vou colocar ao centro. Ampliando, nós vamos deixar bem nesta posição aqui. E agora é só você estruturar melhor. Trazendo aqui essa coluna pra baixo, você estruturar melhor, ó. Então vamos ampliar um pouco mais e vamos trazer isso pra cá. Caso você queira fazer algum ajuste mínimo aí no olho mesmo, ó. Você pode. Tá? Então eu supor assim, ah, ficou confortável. Como eu sempre falo, eu prefiro dentro do grid. Mas você pode fazer. Não tem uma regra ali que diz que o logo só vai ser logo se tiver ali dentro do grid. Tá bom? Eu particularmente prefiro trabalhar sempre assim. Então você vai ter algo similar a isso aqui, ó. Só um exemplo pra que você veja aí. Vou aumentar inclusive a espessura pra ficar bem casado aqui com o símbolo. E veja só, então, o resultado que nós temos até o momento utilizando esse grid pra fazer o nosso alinhamento. Legal? Então agora nós vamos pra o próximo passo que é harmonizar isso aqui e montar a nossa estrutura. Trazendo a cor e jogando aqui os quadros e o mock-up também dentro desse quadro. Legal? Então vamos, então, pra o próximo passo. Pra montarmos meio que essa apresentação aqui, nós vamos deslocar isso aqui um pouco pro lado e vamos deslocar também essa paleta de cor. E aí nós vamos pegar aqui, ó, este retângulo e vamos criar um quadrado perfeito aqui dentro. Então nós vamos fazer basicamente isso. E agora nós vamos colocar aqui um contorno pra que você entenda melhor. Eu venho em objeto, caminho e coloco dividir em grade. Aqui eu vou colocar a opção visualizar marcada e coloco o número aqui de linhas e colunas. Então dou um ok e eu tenho quatro colunas. Vou selecionar essas duas, tecla aí e pego esta cor. Vou fazer o mesmo aqui, ó. Seleciono essas duas, tecla aí e pego esta cor. Vou pegar esse símbolo aqui. Você tem que ter a certeza de que ele está realmente como você quer, tá? Ou então você faz uma cópia e salva um documento separado. Porque agora você vai pegar só o símbolo aqui e você vai em objeto e vai expandir. Quando você faz isso aqui, você deixa de ter um traçado e passa a ter um objeto. Então agora, quando eu for preencher ele, ó, ele não está mais como sendo aqui um contorno, um traçado. Ele é um objeto. Tanto é que eu posso selecionar aqui essas duas partes e posso aqui unir essas duas partes. Então vai ficar assim. Venho aqui agora, seleciono, vou trazer para cá e jogar para cima com o CTRL SHIFT e fecha colchete. E aí eu vou diminuir e vou posicionando aqui. Então vou posicionando, tecla aí, copio esta cor e vai ficar assim. Dou um CTRL G e aí vamos clicar fora para visualizar e vai estar assim, ó. Agora eu pego, faço uma cópia e vou trazer para cá. Trazendo para cá, dou um CTRL SHIFT G, seleciono aqui o nome e vou trazer para cá. Existe também um grid para que você consiga essa proporção aqui da vertical, né? Quando você coloca, ou melhor, quando você coloca o seu logo, a variante dela, na horizontal, como está aqui. Então tem um grid também para você fazer isso aqui, esse ajuste, tá? Então é legal que você mantenha tudo organizado, tudo ajustado. Então agora eu vou pegar aqui e vou fazer o seguinte. Eu posso pegar uma cópia dessas duas cores, arrastar para cá e aí eu posso rotacionar fazendo isso ou isso aqui. E aí agora eu clico, aumento, vou diminuir aqui, ó, basicamente assim e vou trazer para cá. Mando para cima com o CTRL SHIFT G e fecha colchete e agora sim eu vou diminuir. Então eu venho aqui, ó, e vou diminuir proporcionalmente, fazendo exatamente isso e vou fechando aqui. Agora é só dar um CTRL G e agrupando os dois e trazer os dois aqui para o centro. Pronto. Vou pegar aqui esses dois quadros e vou trazer para cá. Se eu selecionar aqui este, ó, ou posso deixar só este aqui assim, ó. Se eu pegar este aqui, eu consigo arredondar aqui os cantos, tá vendo? Então eu vou arredondar os cantos, vou trazer para cá. CTRL SHIFT G e fecha colchete. Deixo aqui e vou pegar com a tecla aí essa cor, que é a cor mais escura. Vou aumentar um pouquinho e aí eu vou pegar este símbolo, ou melhor, este símbolo aqui, ó, que já está solto. Não estava. Então vamos pegar ele e pronto, vou trazer para cá. E aí eu mando para cima com o CTRL SHIFT G e fecha colchete. Vamos diminuir e vamos posicionar ele aqui. Então vou posicionar ele aqui, vou agrupar. E aí eu vou diminuir só um pouquinho. E vai ficar assim. Vou selecionar ele aqui, vou fazer uma cópia com o ALT e vou trazer para cá. Só que agora eu vou selecionar este quadro e vou colocar esta cor aqui, ó. Então pronto, coloco esta cor e vai ficar assim. Vou agrupar os dois. Aumento um pouquinho. Vou trazer para o centro. Pronto. E vai ficar assim. Agora eu posso deletar esta paleta e posso deletar este símbolo aqui também. E vai ficar basicamente assim, ó. Esqueci que eu deletei ali. Então eu vou selecionar somente esses dois. Vou dar um CTRL X e aí vou dar um CTRL Z algumas vezes. Até voltar lá, ó. Voltou. Eu vou deletar agora todo o restante. E vou dar um CTRL F para voltar só estes dois. E vai ficar assim. Agora nós vamos partir para os mockups. Ah, e antes que você se pergunte, mas este quadro aqui não está vazio? Sim. Nós vamos primeiro montar o mockup e depois nós vamos colocar um dos mockups aqui dentro. Então para isso eu vou selecionar aqui este símbolo. Vou dar um CTRL C e vou lá dentro do mockup. Vou pegar este primeiro, vou abrir ele e vou criar um fundo de cor sólida. Então eu crio um fundo de cor sólida. Pode ser branco. Vou dar um CTRL V e aí eu coloco em objeto inteligente. Para que ele fique em uma cor bem legal, eu vou vir aqui no mockup. Vou simplesmente pegar aqui este print e vou trazer para cá. E aí sim, agora eu posso até copiar esta cor aqui, ó. Então eu copio, por exemplo, esta cor, clico duas vezes aqui na camada e venho em sobreposição de cor. Ou então eu posso clicar aqui, ó. Vamos voltar aqui um pouquinho. Vamos pegar aqui a parte do símbolo. Vamos selecionar a parte do símbolo. Então eu clico duas vezes. E aí venho em sobreposição de cor. Ó, vamos pegar aqui agora. Está muito grande aqui a janela. Vou pegar aqui agora e eu posso ir escolhendo aqui uma cor, ó. Que eu vou colocar lá no meu projeto. Tá? Então você escolhe a cor que fique legal, que fique atraente. Pronto, escolhe aí a cor. E vou dar um OK aqui. Pronto. Agora é só deletar aqui e dar um CTRL S para salvar. Vamos visualizar. Ficou muito grande. Eu sempre gosto das coisas mais delicadas. Então eu vou diminuir aqui e vou dar um CTRL S. Vamos visualizando e vendo. Acho que agora está em uma proporção legal e em uma posição legal. Vou voltar aqui. Vamos para o próximo. Próximo eu vou fazer basicamente da mesma forma. Vou tirar aqui um print. Vou levar aqui para dentro do mockup. Então eu abro a primeira opção. E aqui está. Então eu crio um fundo de cor sólida. Venho aqui, dou um CTRL V. Clico duas vezes abaixo e pego essa cor. E agora sim, vou levando para cima. E dou um OK. Então eu deixo bem clarinho assim. E dou um CTRL V aqui também. Ou melhor, vamos pegar o nosso símbolo aqui novamente. Dou um CTRL C. E aqui dentro, eu dou um CTRL V para colar. E agora sim, nós vamos dar um CTRL U. Ou você pode até clicar duas vezes novamente. Sobreposição de cor. A cor já está aqui. E você dá essa reduzida. Vamos dar um CTRL S. E vamos voltar aqui. E lá está o nosso símbolo. Faço o mesmo aqui. Dou um duplo clique. Clico duas vezes novamente. Venho aqui dentro. E aí eu vou pegar agora esta logo aqui. Seleciono ela. Dou um CTRL C. Venho aqui e um CTRL V. E aí ele já cai branco. Por quê? Ele cai branco porque... Nessa pasta aqui, nós temos um filtro aplicado. Então é por isso que ele já cai branco. Você dá um CTRL S. E aí você tem ali a sua logo já disposta. Se você der um CTRL S novamente, ele já vai jogar para o outro mockup. Então vem aqui e faz os ajustes todos antes de você ter certeza onde você irá colocar. Dou um CTRL S. Vamos visualizar. Dou um CTRL S novamente. E vamos então visualizar. Vamos abrir e vamos visualizar. Para mim está perfeito. Então eu vou fechar este. Vou fechar este. E aí nós temos aqui então... Essa logo. Temos aqui essa. E temos aqui essa. Lembrando que o nome dela tem um acento, né? Mas eu não coloquei. Mas tem sim um acento aqui no E, né? Era só colocar o acento. Eu esqueci de colocar. Tá legal? Vai ficar exatamente assim. Então pronto. Ficou dessa forma. Nós vamos voltar aqui dentro do Illustrator. Nós vamos escolher algo com a cor similar a essa. O mais próximo dessa cor que eu tenho é este claro que vai ficar bem delicado. E este aqui. Então eu já vou escolher logo este porque ele está bem mais próximo. Venho aqui. Por isso que é legal você extrair a sua paleta de cor do mockup, tá? Então eu vou voltar aqui. Vou dar um CTRL V. Vou trazer para cá. E aí eu vou reduzir isso aqui um pouco. E vou posicionar aqui. Agora como está bloqueado aqui, ó. Nós vamos desbloquear. Então desbloqueei com o CTRL ALT 2. Vou trazer para cá. E vou mandar para baixo com o CTRL Abre Colchetes. E aí eu deixo aqui. Seleciono os dois. E dou um CTRL 7. E agora é só clicar duas vezes. E ajustar aí o tamanho que você quiser aqui dentro. Prontinho. Vai ficar assim. Olha só. O quão lindo ficou isso aqui, cara. Então ficou muito bacana, né? Ficou muito legal. E como eu disse. Tem um acento aqui no nome dela. Se você quiser colocar. Eu não sei se essa tipografia tem. Mas você pode colocar aqui, ó. O acento. Tá vendo? Ficou ainda melhor. E aí agora é só colocar lá no mocap. Ajustar de novo no mocap. Para postar. E pronto. É isso. Eu acho que particularmente ficou muito legal. Dentro dos mocaps estão dessa forma aqui, né? Então está bem interessante. Fica muito legal. Muito legal. Aqui também, ó. Ficou muito bacana. E aí nós podemos substituir. É óbvio isso aqui, ó. Só você abrir e substituir o seu logo, ó. Então vou dar um exemplo aqui. Se você vier aqui, né? E salvar aqui, ó. Vamos jogar lá dentro do mocap. Então se você salvar aqui. Você consegue fazer o seguinte. Vamos diminuir. Vamos colocar meio que aqui na posição. Você arrasta com alt. Solta para cima aqui. E já está lá dentro. Entendeu? Você dá um ctrl s. E você vai ter lá logo com o acento já dentro do mocap. E é assim que você vai fazer. Vai fazer o mesmo aqui também, tá? E vai fazer assim com os outros mocaps. Mas e aí? Deixa aí nos comentários dizendo o que você achou aqui dessa logo. A logo da Jéssica. Eu acho que esse é um dos erros de você estar diminuindo a espessura. Ou expandindo, né? Porque agora mesmo eu poderia diminuir um pouco isso aqui. Porque me dá uma sensação de que está um pouquinho mais grosso do que o nome. Mas é isso. É simplesmente para mostrar para vocês como é o processo criativo. Como se cria. E eu espero que vocês estejam gostando do vídeo. Outro detalhe. Deixe seu nome no comentário. Deixe o nome também lá nos comentários deste post no meu Instagram. Vou deixar o link abaixo para você. Você pode ir lá comentar. E eu vou estar trazendo aqui uma logo com seu nome. Caso ele seja sorteado. Tá bom? Se você não for inscrito no canal, se inscreva no canal. Cara, isso dá um trabalhão fazer esse tipo de conteúdo aqui no canal. Então, deixa aí o seu like. Nos ajuda a compartilhar esse vídeo também com outras pessoas. No mais, gostaria de agradecer a sua participação. E nos vemos no próximo vídeo. Forte abraço.